É, e esse é o resultado que vocês têm de gringuei, que loucura, cara. Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril, e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventuras de Rust, galera, e dessa vez eu fui dar continuidade à minha treta anterior, que eu tive a casa invadida, e eu tentei renascer, cara, pra buscar materiais pra fazer minha casa nova, só que no meio do caminho, como sempre, gringues aparecem, e a gente tem que se virar pra poder sobreviver perto deles, cara. E dessa vez eu encontrei um Coreia e um galego muito louco, cara, com um pouco de música, vocês vão entender mais na frente. Espero que vocês curtam o vídeo, galera, se tá gostando da série, deixa o seu like se não for inscrito, se inscreva no canal pra tá sempre me acompanhando nos vídeos diários, meus irmãos. Muito obrigado e aprecie o vídeo com moderação. Bom, a noite é realmente tenebrosa, a gente não consegue enxergar nada. Puta que pariu, eu vou ter que me virar aqui, cara, pra poder caçar pedra e madeira pra reconstruir o que eu tava fazendo já há umas boas, uma hora quase. Uma paciência, cara, esse jogo é hardcore, não adianta. Eles já me falaram que esse jogo era difícil, eu sei que é difícil, mas vamos em frente. Não podemos desistir nunca. É, aparentemente existem bastantes gringues aqui nesse servidor, né, como era de se esperar, né. E esse é o resultado que vocês têm de gringuei. Que loucura, cara. Eu acho que eu tô vendo uma luz lá no fim da praia, cara, eu vou lá verificar o que que tem. Vou fazer uma lança antes de chegar lá, vai aqui. Deixa eu ver o que que tem ali, vamos chegar bem devagar. Bem devagar. Tô vendo um player lá na frente, faltou um minuto pra poder fazer a espia. Calma. Eu quero a comida daquele cara, velho. Ah, agora eu tô puto. Os caras roubaram tudo meu, agora eu vou roubar tudo deles. Ó, o cara acabou de apagar a fogueira. Hello, my sir. Cara, tamo um susto, velho. Hello, sir. Yeah, eu. Yeah, 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 oh, 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 oh. What the fuck, what the fuck? I'm friendly, I'm peace. Come on, don't worry, don't worry. Ok, ok. Adele. Ok, come, come, ok, ok. Ok, where are you from, man? Oh, what's this? Thank you, man. Bye. Human meat. Comido humana Ei, mano, podemos ficar juntos por um tempo? Eu só preciso... Eu só preciso, sabe, um amigo Ok, estou comendo gente Que diabos? China? China? Oh, Korea Olá, Korea Eu não falo coreano, então Você tem uma casa Que podemos ficar por um tempo? Ele está comendo carne Eu não sabia que os koreanos Comeram carne humana Eu pensei que era apenas carros O que? O que você disse, meu amigo? Posso ficar com você? Não, não, não Eu não, eu não Eu só quero te seguir Na sua casa, ok? Ok, ok, ok Adele, eu quero cantar Olá Oh, vem aqui Adele Vem aqui, vem aqui Vem aqui O que é isso? Ei, o que é isso, mano? Uma música aqui Eu não sou Eu não sei Vem aqui, vem aqui Ah, sim Ou seja Vem aqui, veja aqui Vem, digam Ações pernas E aí, boa música, Luiz, BR Luiz É BR nessa porra aí? Come aqui, come aqui Hello, sir Eu quero ouvir alguma música com você, mano Hello, sir Eu quero ouvir alguma música com você, mano Come aqui, Adelie, come aqui Hello, sir Watch here, look here Oh, my God, oh, my God, oh, my God Come aqui, Adelie, come aqui Here, this house here Oh, my God, oh, my God, oh, my God Hello? Yes, here Here, this house here Yes Luiz, BR, né? Yes, let's destroy the house Destroie the house Yes, let's destroy the house Yes, motherfucker Eu vou rapar a sua música Vamos matar ele, galera Ok, ok, faça Fica mais dano essa porra aqui Ei, mano, prepare to die Cara, é muito louco Ok, meu amigo, vamos fazer Vamos fazer umas rachetas aqui Luiz, tu fala português, cara? Sim, preciso fazer uma racheta para abrir a porta Ok, de onde você está, Luiz? Eu sou de Espanha Ok, mano, vamos fazer uma racheta Vamos fazer uma racheta De onde você está? Eu sou de Espanha De Espanha Sim Falando em Espanha Olá, chico, que tal? Ostia, de onde eres, tio? Ostia, sou de Brasil O cara fica louco Ah, você é brasileiro Eu sei que você fala brasileiro Sabe falar brasileiro? Então vamos ali matar aquele Aqui, aqui, aqui Aquele puto Tem madeira aí para rachetas? Tem madeira para rachetas? Só tenho 300 Puta que pariu Puta que pariu, cara Vamos ter que pegar pedra então Vamos matar esse puto dessa música aí Venha Venga, venga Vou pegar pedra também Aonde que a gente vai pegar pedra aqui, cara? Tu sabe? Oi Eu achei que você era brasileiro Com esse nome Eu não sou brasileiro, eu sou galego Eu sou de Espanha Eu sou de Espanha Cerveza Estrela Aqui tem pedra Cerveza Estrela Melhor do país Esa Galicia Estrela Galicia Estrela Galicia Estrela Galicia Con isso, con isso Me gusta Está boa, está boa Estrela Galicia Vamos Vamos Espera Vamos Vamos fazer uma base Aqui? Ou você já tem base? Preciso mais pedra Vou buscar mais pedra Tem um cara ali Cuidado, cuidado Filha da mãe Quem é que está vindo aí? É o Adele? Pois der Pois der É o Vander É Vance Que hoste? Tu queres? Iho... Iho... Ihodea... Fá 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 Get out, motherfucker! Get out, motherfucker! Oh, yeah! Holy shit! Holy shit! Holy shit, onze de vida! Puta que pariu, eu vou correr! Ele vai tacar pedra, vai tacar pedra, vai tacar pedra! Holy shit, Galicia! Help me, Galicia! Oh, meu Deus! Onde você está? Nice! Não tem nada, cabrão! Ok, cabrão, eu tenho onze e quatorze de vida. Vamos comer a carne dele. Vamos, vamos. Quase que esse filho da puta me mata. Eu vou comer a carne dele. Olha que maravilha essa base, parece uma ocra indígena. Sim, sim que parece. Tá bom, tá bom. Vamos buscar pedra para romper a porta do cantante. Vamos, vamos. Ok? Olha, aqui vem o avião. Arriba. Você vê aí arriba? A ver se tira a caixinha cerca daqui. Deixa eu matar esse cavalo aqui. Ah, aqui é pedra. Olha, olha, aqui é o paquete. Oh, meu Deus! Vamos pelo paquete? O que que tem ali? Vamos pelo paquete. Oh, meu Deus! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! 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 Vamos, oh, oh! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Cararro! Cararro! Estou com medo! Estou com medo! Cabrão! Segura minha mana! Galego! Galego! Espera-me, Galego! Estou erregando! Estou erregando! Tem um cara atrás da gente, velho. Será que esse cara é confiável? Cararro! Puta que pariu! Vai dar merda! Não, não! Cuidado, cuidado! Cuida, cuida! Puta! Estou melhor ali, né, cara? Está ali, ó! Está ali na frente! Cuidado! Adele, Adele! Olá, Adele! Olá, Adele! Estou com medo! Com medo! Com medo! Com medo! Vamos pegar! O que tem de bom? O que tem de bom nessa porra? Caramba! Caramba! Algo está matando! Algo está matando! Oh, meu Deus! Cuidado! 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 Adele! Não, Adele! Puta! Estou atirando! Caralho! Estou sangrando! Puta que pariu! Ô, cabrón! Cabrón! Ô, meu Deus! Estou sangrando, cabrón! Amigo galego! Andarilho! Puta que pariu! Corre, Andarilho! Corre, Andarilho! Corre, Andarilho! Você vai viver, Andarilho! Você vai viver para contar história, cara! Você vai viver para contar história, Andarilho! 3 de vida! 3 de vida! Muita morte! E nenhum sucesso! Perdi meu amigo! Perdi minha casa! O que mais? Olha o tiro aqui em cima da floresta! O que mais eu posso querer, cara? O que mais eu posso querer? A não ser amizade e uma casa! Tudo o que eu queria, mas não tenho! Eu só queria uma casa e um amigo! Para contar história! No final da noite! Mas, pelo visto... Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui! Para continuar na próxima aventura, meus amigos! Se você está gostando da série, deixe seu like! Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal! Para estar sempre acompanhando os vídeos! E deixe no comentário o que você está achando desse episódio do Rust! Dicas onde eu posso construir! Estou achando que vou construir aqui, cara! Por aqui! Deixe suas dicas nos comentários! Eu sempre leio, galera! Muito obrigado pela participação de vocês! E até o próximo vídeo! Muito obrigado! Um forte abraço! Valeu! Você viu aquele... O que? Tem um dica na caixa? O que do diabo? Olá, cara! Primeira vez nesta jogo, hein? Aqui, nós podemos restar aqui! Oh, obrigado! Vamos ficar juntos e ser amigos para sempre! Ok? Sim, claro! Caesar! O imperador! Eu vou te seguirei! Ave Caesar! Just kidding! Just kidding! O que? Acai! Cuidado, cara! Ele está atingindo! O que? Eu vou colocar o cara de suede para matar sua mãe, cara! Se você voltar de novo! Oh, sim! Uou, 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 uou! Vocês são mortos! O que? Não faça isso, cara! Ele está tentando te matar. Eu vou proteger você, cara! Oh, sim! Você pode tomar sua bola, cara! Ok, cara, obrigado! Equipamento, peraí, ô caralho, ô man, holy shit, ô man, fuck! É mole não, cara, é difícil pra caralho, tem vezes que você se foge! This is a cool game, né? This is a cool, cool game.